Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como testar a velocidade da sua internet pelo seu celular da forma correta e eu vou explicar também alguns detalhes técnicos pra você entender o que influencia aí no seu teste de velocidade. Mas antes disso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo porque isso dá uma força enorme pra gente, então não se esqueça de se inscrever no canal. Primeiramente, é importante a gente entender os dois tipos de tecnologia de Wi-Fi residencial que existe hoje em dia, né? Que as redes 5G, 5 GHz e as redes 2.4 GHz. Ou seja, nas redes aí 2.4 GHz você vai ter dificuldade em encontrar aí, fazer um teste com a velocidade acima de 100 MB no seu Wi-Fi. É importante também que você fique próximo do seu roteador, né? Então fique mais próximo que você puder do seu roteador. E nas redes 5 GHz você vai ter uma facilidade pra alcançar bandas maiores, acima aí de 200, 100 MB. Você vai conseguir com facilidade nas redes 5 GHz. É importante também que se o seu plano de internet for maior que 100 MB, é importante que você tenha um roteador gigabit. Um roteador com porta gigabit, que ele vai ter suporte para essa velocidade aí. Então pessoal, a gente vai usar dois aplicativos nesse nosso vídeo, que é os mais utilizados aí pra fazer teste de internet, que é o Fast e o Speed Test. Então o link para download dos dois, da Play Store, eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo. Então vamos começar pelo Fast Internet, eu vou abrir ele. E assim galera, que ele abrir, ele já vai iniciar o teste de velocidade aí da sua rede Wi-Fi. Então você pode aguardar até que ele seja concluído aí, pra você ter uma noção de como é que tá a banda da sua internet, né? Então no meu teste aqui ele deu 27 MB por segundo. E agora galera, a gente vai para o nosso segundo teste, que vai ser no aplicativo Speed Test, que ele também é muito utilizado pelos técnicos. e muita gente baixa ele, porque ele tem uma precisão boa também nos testes de velocidade de internet. Então vamos lá, vou minimizar esse daqui. E agora eu vou abrir o Speed Test. E assim que eu abri ele, essa aqui é a interface inicial dele, a gente pode selecionar iniciar, que ele vai fazer o teste de ping, o teste de download e o teste de upload também. O teste de upload também é muito importante, porque ele vai determinar a velocidade que a gente vai fazer o upload de alguma foto, ter algum vídeo para o YouTube, pela internet. Então é muito importante também, essa medição aí. E agora que ele fez o teste de download, agora o teste de upload. Então vamos aguardar, até que ele conclua esse teste também. Mas a gente diz galera, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like no vídeo. Então vamos lá. E aqui pessoal, ele terminou já os nossos testes aí. Então ele fez o teste de download e o teste de upload aí da nossa Wi-Fi. Vou fechar aqui agora. E aqui em cima no canto superior direito, tem uns três traços ali. E aqui mostra resultados. E aqui eu posso ver todos os resultados dos testes que eu já fiz, utilizando esse aplicativo. Então é muito bom, é muito interessante. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!